Fala meus bombeiros hidráulicos de todo o Brasil, bora colar mais uma Hoje é o vídeo 2 da explicação da hidráulica de prédio Eu estou aqui em Vila Velha, tem vários prédios aqui E eu quero aproveitar para falar para vocês como é a funcionalidade Eu fiz o da água, quem não viu, procura aí que tem o vídeo da água E eu vou falar como funciona a rede de esgoto do prédio A rede de esgoto é basicamente assim Tem a caixa da rua, que é do saneamento da cidade lá, da empresa do saneamento no caso Vai fazer a caixa na calçada ali E a gente vai fazer a caixa de passagem já do prédio, do condomínio Faz uma caixa normalmente do lado de fora na calçada e faz outra interna Essa caixa interna vai ter a caixa de esgoto, gordura e caixa sinfonada para sabão Às vezes vai ter banheira e lavanderia também Então vai ter essas caixas aí, é como se fosse uma casa também Então vai ter essas caixas embaixo Vai ter a fluvial também, mas a fluvial não vou explicar agora não A caixa de esgoto, a nossa primeira caixa A gordura, todas as plumadas de gordura vai cair nessa caixa de gordura Da gordura vai para a caixa de esgoto A caixa sinfonada também é a mesma coisa As plumadas, às vezes banheira, lavanderia, que é água de sabão Vai cair nessa caixa sinfonada E nessa caixa sinfonada vem para a rede de esgoto, que é a caixa de esgoto E aí, cada prédio é um projeto Eu estou explicando aqui, gente, é o que eu sei Cada um trabalha de um jeito, cada projeto é de um jeito Mas eu estou fazendo o básico aqui, só para vocês entenderem como que é o sistema Aí, tendo as caixas embaixo Os prédios, normalmente, eles fazem garagem Primeiro andar, segundo andar Quando o subsolo não atende, eles fazem garagem Então, essas plumadas, a gente sobe elas até acabar a área de garagem ali Aí começa a laje, que é apartamento Nessas áreas de apartamento, a gente vai ter várias plumadas de rede de esgoto Rede de esgoto, rede fluvial, cozinha Então, essas plumadas vão descer separadas Vamos botar, tem a área de um quarto que é suíte Tem o quarto que é social Tem o banheiro que é de serviço Lavabo Então, só vai ser várias plumadas Tem a plumada da rede de gordura e plumada de rede de sabão Essas plumadas vão chegar na área ali do térmico das garagens Todas espalhadas O que a gente vai fazer? A gente vai pegar elas e vamos direcionar elas a outras plumadas Que vai descer lá para baixo para o térreo Para chegar nas caixas E como que a gente faz? A gente faz uma divisão Às vezes pode dar uma, duas ou três plumadas descendo até embaixo A gente vai juntar elas Vamos juntar duas, três plumadas de esgoto, por exemplo Junta banheiro suíte, banheiro social e lavabo Junta as três plumadas nessa área de baixo da garagem Da garagem, não, do apartamento Junta todas essas plumadas e desce em uma só Vamos juntar as gorduras Às vezes deu gordura Deu cozinha de um lado Área gourmet do outro A gente junta essa gordura e desce uma plumada De... Desce uma plumada de gordura Prumada de... Sabão Lavanderia, às vezes banheira A gente junta ela e desce outra plumada ali Até a área embaixo E se tiver... Se tiver não Tem também a provial A gente desce separadamente até embaixo E chegando nessa parte terra ali A gente direciona essas plumadas Às suas devidas caixas Tudo que é de esgoto Vai diretamente para a caixa de esgoto Passagem Tudo que é gordura Vai ser direcionada à caixa de gordura Tudo que é sabão E banheira Que é uma água de sabão também É importante sifonar Então vai para a caixa de sabão É a caixa especial E dessa caixa especial e gordura Vai para a caixa de esgoto Da caixa de esgoto Vem para a caixa Que é da rede de saneamento da cidade E essa aí E outra coisa Esqueci da plumada de ventilação Já ia esquecendo Vou falar para vocês É importante tirar a ventilação Normalmente a gente faz até um sistema cruzado Desce a plumada de... Desce a plumada de esgoto A gente coloca uma junção invertida Coloca a junção de 100 Assim Normalmente é de 100 para 75 E uma plumada de ventilação subindo Vai ter uma junção invertida Para baixo Pegando essa Da rede de esgoto E essa ventilação vai até em cima E ainda assim A gente tira Uma ventilação Na saída Entre o vaso e o ralo E liga nesse tubo de ventilação também Esse tubo de ventilação vai chegar lá em cima Lá no terraço do prédio Juntamente até com a plumada de esgoto Também a gente pode deixar tudo Juntar lá em cima E fechar uma ventilação E botar os terminal de ventilação lá em cima Essa é uma base de rede de esgoto de prédio É só seguir os projetos Esse projeto mostra todos os detalhes Hidrossanitário Mostra tudo o que é da rede de esgoto Vocês vêem detalhe por detalhe De cada laje Isométrico Vai mostrar tudo da instalação da rede de água Onde passar os tubos E é importante seguir os projetos Se tiver projetos Segue os projetos Que é tudo certo E valeu meus bombeiros hidráulicos Bora colar mais uma Até o próximo vídeo Obrigado a todos que estão me acompanhando Valeu